Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui convidados artistas, é a dupla sertaneja que canta a música gospel, Miguel e Gabriel. E aí, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Olha esse nome, Miguel e Gabriel, bem sugestivo. Como foi a escolha do nome da dupla? Isso aí, que nem a gente tinha falado antes nos bastidores, a gente foi pesquisando nos nomes e aí eu encontrei que não tinha Miguel e Gabriel, não tinha nenhum cantor que tivesse com esse nome. Então, rapaz, Miguel e Gabriel vai ser, esse nome é que vai ser o forte, e é, né, que é o nome do anjo e do arcanjo. Então, bateu bem que a gente cantou. Vocês estão querendo andar bem acompanhados, né? Muito bem. Não, porque o nome Miguel e Gabriel é o nome artístico da dupla. Da dupla. Vocês têm nomes de nascimento diferentes. Eu sou Jessé e ele é o Everton. O interessante que quando a gente começou, os irmãos já falaram, rapaz, vamos ver a dupla do irmão Jessé, ou o irmão Jessé e o outro, porque não conseguiu pronunciar o nome dele e aí a gente já ficou começando acostumado. Tá bom, melhor Miguel e Gabriel, tá? É. Ficou melhor. E o estilo de vocês é sertanejo? Sertanejo. É isso, tá, corre na ver, desde o interior, que eu sou bem do interior. De qual cidade? Não, eu sou daqui do Acre mesmo, mas a gente é do interior, a gente morava em divisa com a Bolívia e lá a gente começou a sonhar lá dentro, lá dentro. Era eu e meu irmão na época. Hoje meu irmão, é, não quis seguir carreira na música. E vocês já estão há quantos anos juntos? Oito, né? Oito anos. Oito anos. A gente canta junto aí. CDs gravados, tem esse aqui? Tem, é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. É, esse é o terceiro CD, mas esse aí foi onde Deus abriu as portas mesmo aí, foi, o CD deu 100%, que Deus, os outros foram experiência. Sim, esse aqui foi valendo. Esse aí foi melhor. Então vamos ouvir aí a primeira? O homem que Deus criou, nessa terra colocou, a vida faz um regaço, a tudo quer dominar, riqueza quer conquistar, pela força do seu braço. Só anda fora da linha e nela faz embaraço, nessa maldade mesquinha, pensa que é feito de aço, mas Deus vem trazendo tudo. O homem firma os passos e na moenda de Deus o homem entra no compasso. O homem se afastou, do mundo se embriagou, vai marchando em decadência. É um animal indomável, a avenida intrafegável, vai causando inconsequência. E a tolerância é zero, mas é alta violência, tem pouco homem sincero, com amor e consciência. Fugir do mal e da sua aparência, com tanta maldade assim, só Deus, pra ter paciência. Desde o jardim do Éden, os homens assim procedem, como em vez de falsidade. Poucos procuram o bem, misericórdia não tem, sobra desonestidade. Queimam a sinceridade, mas no tribunal de Deus é revelado a verdade. O homem será julgado pela sua crueldade. No primeiro julgamento, para dar o livramento, a arca foi construída. Noé pregou salvação, ninguém lhe deu atenção, a terra foi destruída. Hoje não é diferente, a terra está corrompida, Deus avisa novamente, vai chegar o fim da linda. A Bíblia é a verdade, não existe outra saída. Jesus é a porta aberta e escape, ou sua vida. Eita, Glória! É Miguel e Gabriel, aqui no Gazeta Entrevista. A Lígia Gomes estava ali achando que a música ia acabar, aí começava de novo, aí ela achava que ia acabar e começava de novo. É porque tem que ser a história completa, viu, Lígia? É verdade. É, por isso que a gente deixou eles cantando aqui a música inteira. Aliás, música que fala de Deus, que fala de coisa positiva, porque nós trazemos aqui todos os artistas do Acre e a gente tem gosto para tudo, né? O nosso público é bem eclético. Mas, enfim, essa música é de quem? Essa música é do Daniel Samuel, é uma das grandes potências da música sertaneja gospel, né? Referência para muitos cantores, nossa! Pois é, e vocês também cantando eles. Cantando eles. E a agenda de shows, como é que está? Graças a Deus, ela tem sido bem extensa. Inclusive, né, desse mês não é encerrou, né? É verdade. Esse mês que vem, já está aberta as agendas para Miguel e Gabriel. Quem quiser levar Miguel e Gabriel, nós vamos estar à disposição, né, Miguel? Com certeza. E vocês viajam sempre? Viajam, viajam. Graças a Deus, assim, Deus tem levado a gente, Rondônia, Japão, Amazonas, extensos, porque o Unicep é grande, né? E agora o Acre, que o ano passado a gente conseguiu terminar, não foi? Que era o Juruá, porque é longe, é difícil, né, chegar nesses cantos, então, mas a gente divulgou o estado do Acre, graças a Deus todo. Tem vendido bastante CD. Bastante CD, graças a Deus. A gente tem abençoado. A gente não te grava, a gente não pensa a gente chegar a isso tudo, né, a gente sempre porque se acha pequeno, rapaz, vamos ver, né? E Deus, rapaz, tem surpreendido cada dia, assim, pra mim tudo é uma surpresa. É porque a humildade abre muitas portas. É, é verdade, é verdade isso aí. E vamos ouvir mais uma, então? Vamos. Vamos ouvir o Miguel cantando. Vamos ouvir o rapaz. Essa música trata a história de muita gente. É. O música mostra. Ele era um rapaz humilhado, caulado e sofrido, com sorriso escondido e oculto por trás da ilusão. Era triste olhar o seu rosto cansado e abatido, ferido. O rapaz caminhava sozinho, sem ter direção, coração solitário, vagando pela madrugada. Com a alma rasgada, com a alma rasgada, com a alma rasgada ao meio, seguia o rapaz. Ele ia em busca de algo, mas não via nada, só nada. O rapaz, com a alma rasgada, com a alma rasgada, com a alma rasgada, com a alma rasgada. O rapaz, com a alma rasgada, com a alma rasgada, com a alma rasgada, com a alma rasgada. Pra longe voou. Ele agora é amigo e servo do Senhor Jesus. O rapaz que andava no mundo sem Cristo era eu. Hoje vivo muito abençoado nos braços de Deus. O rapaz que andava no mundo sem Cristo era eu Hoje fico muito abençoado nos braços de Deus É, será nóis! Miguel e Gabriel, cantando aqui no Gazeta Entrevista Oito anos de carreira, né? Oito anos Nesses oito anos, o que vocês aprenderam? Rapaz, nesses oito anos, na verdade a gente aprendeu Que a coisa não é, né? A gente achou que era muito fácil Não é, na verdade, não é Ainda mais no cenário gospel A paz, as portas, elas não são fechadas, não Elas são travadas mesmo, ferro de nada Só Deus mesmo E a gente começou a ver o agir de Deus Foi aí que a gente aprendeu o que é fé, né? Foi aí que a gente aprendeu A gente aprendeu Isso Muita experiência pra gente E isso tem trago coisas boas pra gente Graças a Deus Muito bem, parabéns aí pra vocês Fez sucesso na carreira Obrigado Qual o contato de vocês? Quem quiser convidar pra ir na igreja? Pra ir cantar? É 9995-0073 É o nosso contato A gente dá aniversário Festas na igreja Casamentos, né Miguel? A gente sempre faz isso aí Nós estamos à disposição Muito bem, muito obrigado pela vinda Nós vamos ficando por aqui Vocês vão cantar mais uma? Você de casa, muito obrigado por sua audiência O Gazeta Entrevista tem o oferecimento de Verágua Água mineral produzida no Acre Com padrão de qualidade Quando você for escolher Pense na saúde da sua família Escolha Verágua Uma ótima noite Um forte abraço E a gente encerra com Miguel e Gabriel Cantando mais uma Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está por perto Os montes e vales Atravessa por ti Sabe onde fica a dor De um coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei sua história Mas se há algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Deus Sabe o amor Sabe uma Sabe outor Chama Quchte Amém Diz